Olá, sejam bem-vindos à minha review do Leatherman Micra. Esta é uma multiferramenta minimalista desenhada para ser usada como porta-chaves. Dimensões e peso, comprimento fechado 6,5 cm, comprimento da lâmina 4,06 cm, peso 51 gramas. Para quem não conhece, o Leatherman Micra é uma espécie de canivete suíço em miniatura. Aqui a ferramenta principal é a tesoura e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. A tesoura é de dimensões generosas, mas tem pontas finas para trabalho de precisão. Para além de ser a ferramenta principal deste Leatherman, é também a mais útil. As dimensões reduzidas da faca e o facto de apenas ter gume numa das faces, limita bastante a sua funcionalidade. Apesar disto, vem muito afiada de fábrica, cortando papel sem problemas. É também possível, com alguma dificuldade, realizar pequenas tarefas de preparação de comida, tais como cortar uma maçã em quatro partes e descascá-las. É muito fácil afiar esta faca, produzida no A420HC, que é relativamente macio. O facto de não ser acessível a partir do exterior, limita bastante a sua utilidade. Nenhuma das ferramentas do Micra é acessível a partir do exterior. A chave Philips que vem no Micra é bidimensional, parecendo uma chave de fendas, o que limita um pouco a sua utilidade. É adequada para parafusos de pequenas dimensões, mas é completamente inútil em parafusos ligeiramente maiores. Esta chave pode ser usada como chave de fendas para parafusos de dimensões reduzidas. Este Lederman tem também uma chave de fendas de maiores dimensões e um tiracaricas que pode também ser usado como chave de fendas para parafusos de dimensões muito reduzidas. Existe também uma pinça que, na minha opinião, é quase inútil. É muito pequena, pouco precisa e o peso da ferramenta dificulta a sua utilização. A pinça da Vitória Knox, que se destaca dos seus canivetes, é muito melhor. Para terminar, temos ainda uma lima para as unhas das mãos, com uma ponta afiada para remover sujidade, útil para pequenas tarefas de manicure. O exterior dos cabos é graduado em centímetros e polegadas para poder ser usado como régua. O Micra tem dimensões e peso semelhantes às do Lederman Square de PS4, mas acho que o Micra é bastante menos funcional. Digo isto porque uso bastante o alicate que o Micra não tem e porque prefiro ter as várias ferramentas acessíveis sem ter que abrir a multitool. Sim, eu sei que sou demasiado preguiçoso. São os meus antecedentes alentejanos. Para as tarefas do dia-a-dia, prefiro o Lederman Juiz S2 devido às suas maiores dimensões e funcionalidades. Pessoalmente, considero o Micra a multitool da Lederman menos útil e interessante que já experimentei. O Lederman Micra pode ser a multitool ideal para oferecer a pessoas do sexo feminino, que tipicamente nunca utilizariam uma multitool a sério, tal como a de Juiz S2 ou o Squirt PS4. A lima e a tesoura são ideais para a manicure. Apesar das dimensões reduzidas, o preço não é tão pequeno assim, mas há que ter em conta que estamos a comprar não só uma multiferramenta bem construída e funcional, mas também 25 anos de garantia. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.